O que eu quero são seus negros olhos, morena São cheios de amor O som que brinda do infinito E aquece o mundo afeto Quem importa saber quem sou Desde onde veio, desde onde vou O que eu só quero é o seu amor Que me dá pra, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Desde onde veio, nem pra onde vou Eu só quero é o seu amor Que me dá vida, que me dá calor Que se aquece, que se aquece Quem é o meu amor Eu só quero é o seu amor Obrigado.